Apesar dos irmãos, a doutrina espírita está sempre a nos orientar. Estamos ouvindo, vez por outra, dizerem que a ciência está trabalhando para o ser humano viver mais tempo no corpo físico. E nós sabemos que isso não é possível, porque a vida, curta ou longa, é do espírito e não do corpo físico. O corpo físico é a máquina para servir o espírito que tem a época certa de reencarnar e desencarnar. O espírito desce à terra para viver tantos anos no corpo físico. Isso só é modificado quando a espiritualidade superior dá uma moratória ao espírito. Quando aquela alma é importante e necessária para a coletividade, quando isso acontece. O que a ciência pode fazer e às vezes faz é proporcionar uma vida melhor, sem tanto sofrimento. Aliviar dores, aliviar sofrimentos, mas prolongar vida, não. Isso não é da ciência da terra, é da ciência do mundo espiritual. Ela dá condições da criatura viver melhor o tempo que lhe é permitido pelas sábias leis de Deus. E quando o nosso irmão disse que é muito mais alegre, a palavra é nossa, não sei se foi essa que ele empregou. O desencarne do que o reencarne. Quer dizer, a chegada de um neném é menos alegre do que a chegada no mundo espiritual. Por quê? Por muitos motivos e por mais este. Quando o espírito chega na pátria espiritual, ele já dá a notícia do que ele fez da vida dele aqui na Terra. Quando o neném chega, quer dizer, quando o espírito reencarna, ele ainda vai ver o que ele vai fazer daquela chance no corpo físico, o que nos preocupa. Quando nasce o neném, nós temos que vibrar para que aquele espírito não se perca nas loucuras do mundo, como também ouvimos do expositor, que está acontecendo com a maioria dos jovens. A mocidade está desorientada e se deixando envolver pelos vícios, por falta mesmo de uma explicação lógica que dê ao jovem uma alegria de viver, uma alegria que tenha prosseguimento, uma esperança no futuro. Chegam a dizer que não existe esperança no futuro, mas é claro que existe, porque a vida é bênção de Deus para o nosso progresso. Então, o amanhã é sempre mensagem de esperança. E nós acreditamos que nós, os espíritas que estudamos na doutrina, a razão da criação e da presença do ser ominal na Terra, é esperança do progresso dos filhos de Deus que vieram à escola da Terra para que haja o progresso até a perfeição do Espírito. Então, o amanhã é sempre importante e cheio de esperança. Nós não conseguimos fazer tudo hoje, tudo que a espiritualidade nos informa, especificamente através da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Mas amanhã nós vamos conseguir. Se estamos chegando no fim da vida física e passamos o olhar no passado, que nos dá alegria, porque a doutrina espírita clareou nosso entendimento e nós fizemos o possível na seara do bem, nós temos certeza no futuro que a vida nos aguarda, o reencarne, a volta daquele espírito cujo corpo físico cansado de tanto lutar, já sem condição para que o espírito faça o que ele tem desejo de realizar. O espírito kardequizado, ele tem desejo de realizar cada vez mais o bem coletivo, não o bem egoísta só para si, mas um bem que chegue e abrace um punhado de criaturas ou a humanidade, se for possível. Então, esse espírito kardequizado não é só cristianizado, porque a humanidade não entendeu o cristianismo e até hoje não tem competência espiritual para compreender a mensagem de Jesus, porque ela é altamente divina, ela é altamente superior às condições dos seres encarnados. Então, veio Kardec que trouxe com mais simplicidade para a memória, para o cérebro, para o sentimento encarnado, o que Jesus nos trouxe há dois mil e nove anos e não foi entendido e até hoje não é. Se o cristão realmente entendesse Jesus, a paz reinaria no planeta, porque o poder do cristianismo é enorme na alma que Deus criou a todas elas, é claro. Então, a doutrina espírita nos dá uma esperança muito grande para o futuro que vem através das reencarnações. Então, quando o espírito chega, ele tem muita coisa para realizar. Nós não sabemos o que ele vai fazer da vida, mas quando o espírito volta, ele chega à pátria espiritual e muitos, como Chico Xavier, os espíritos bateram palma para ele, falam assim, conseguiu, Chico, e você conseguiu a vitória. E aplaudiram o Chico com mensagem de agradecimento a Deus por aquele retorno feliz na mensagem divina. Então, nós temos referenciais para a vida melhor que o amanhã nos reserva. É preciso, então, trilharmos esse caminho que Jesus nos trouxe e a doutrina espírita é o foco de luz que ilumina o caminho que até hoje nós não soubemos trilhar. E deixamos pedras e espinhos que hoje nos ferem os pés e impedem a nossa caminhada de evolução. E nós estamos tateando no caminho do bem. A doutrina espírita é essa alavanca que nos impulsiona com mais rapidez, dependendo do nosso esforço e da nossa opção, em domar as más tendências que ainda dominam os nossos sentimentos, sentimentos cheios de egoísmo, cheios de querer só para si. Nós somos a humanidade. Nós somos a irmandade cristã. Não podemos guardar só para nós. Nós precisamos aprender a dividir os nossos talentos que Deus nos proporcionou com guardadores dos valores divinos para que outras pessoas se felicitem, para que outras pessoas possam entender a mensagem de Deus, que é felicidade para todos. E não desta forma que nós estamos vivendo egoisticamente e deixando tanta gente na miséria, tanta gente no sofrimento por falta das coisas primeiras da criatura, das necessidades primeiras das criaturas. Quando para sermos felizes não precisamos de tanta coisa, não precisamos de guardar tanto. e daí é que vem o sofrimento. A porta, a guarda está aberta para os negativos do lado de lá e do lado de cá. Mas é importante que busquemos o estudo da doutrina espírita para que sejamos felizes aqui e tenhamos luz e paz, alegria no mundo espiritual. Porque de lá nós estamos vindo, para lá nós voltaremos. Deus nos permita com a bagagem de paz, com a bagagem de amor, com a bagagem de fraternidade, de obediência a Deus, de respeito ao Cristo, de lealdade à doutrina dos Espíritos e nos ensinou ver Jesus vivo, ouvi-lo, senti-lo e guardar na nossa alma a sua divina mensagem. Vinde a mim todos vós que sofreis. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Assim seja. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Vinde a mim e eu vos aliviarei.